Venenosa é, é pior que cobra gastar fé o seu veneno, é, 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 é. A partir de agora mais uma edição da Hora da Venenosa 2 e 17. Tudo bom que é ali no França? Tudo bem, Jair, e você? Tudo certinho? Maravilha, tudo em ordem. Tá bombando hoje, é? Bastante. Ixi. Bomba, bomba, bomba. Tem momento fofo hoje, o povo quer saber? Ai, que fofo. Deixa eu pensar. Tem? Eu não lembro, gente. É muita coisa. escorrendo assim, ó, o venenininho tem? Venenininho tem? Não, isso nunca tem. Não tem veneno escorrendo? Não tem? Mas, ó, vou te dizer, tem um veneno aí, viu? Tem um veneno aí pra gente escorrer. Vocês vão entender, vocês vão entender. Nós vamos começar hoje, né? Tente contrair. É. Pelo seguinte, você já viu falar, ou você já viu, um aplicativo que faz uma brincadeira bem legal, né? Faz a versão da pessoa no sexo oposto. Isso. Então, por exemplo, olha lá, Fátima Bernardi se fosse homem. Meu, não parece um ratinho com o Serginho Malandro? Olha lá, Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, meu Deus, ainda bem que ela é mulher, né, gente? É um aplicativo, né? É um aplicativo. Tá super na moda nas redes sociais, né? Poderia fazer o seu e o meu aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos fazer a gente traz amanhã. Vamos ver se vai dar uma mulher bonita a um homem bonito. Qual seria a sua aparência se você fosse do gênero oposto? Meu, olha o Neymar. Ele não ficou meio oriental? Ficou meio oriental, não ficou? Lembrou a irmã dele, viu? Lembrou a irmã dele. Eu achei que é o melhor até agora. A decinde. Não, é, não. O que ficou mais decente foi... Montagem. Quem mais? Vamos ver quem mais. Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Tem vários. Olha! Pedro Bial. Pedro Bial. É uma mistura de Pedro Bial com Marta Suplicy. Estão dizendo aqui, ó. Verdade, lembra. Mas, ó, ficou bonitona. Gostei. Gostei dele como mulher, hein? Qual seria a sua aparência se você fosse do gênero oposto? Como será que fica, hein, gente? Quem mais? Vamos ver quem mais tem lá. Vamos ver. Olha o Belo. O Belo ficou uma mocinha bonita. Ah, coitada. Tá parecendo com quem é o Belo? Ele, eu não sei te dizer. Com o Belo. Não, não. Lembra alguém. Lembra alguém mesmo. Mas eu não tô lembrando. Você acha que o Belo seria a Bela? É, seria a Bela. Seria a Bela. Acho que seria mais Bela. Ali erraram. Olha lá. Colocaram a foto do Borel e da Rihanna. Gente, parece muito. Erraram. Ah, é? Mas é o Borel ali, né? É o Borel. É o Borel. Tá parecendo a Rihanna? Tá parecendo a Rihanna. Acho que foi separados. Vai ver se são irmãos. Porque olha ali. Ficou muito parecido, gente. Ficou bonita também. O dele, o resultado ficou legal. Vamos ver de novo lá. Vamos ver de novo lá. Vamos ver de novo. Acho que tem mais um. Ah lá, a Sandy. Tem a Sandy ali também. A gente já viu no final. Tem a Sandy. Imagina, ah lá, ó. Estão dizendo que a Fátima ficaria parecida com o Ratinho. Não, e o Sérgio. Qual ele é louco? Qual ele é louco? Ficou. Qual ele é louco? Ficou muito Ratinho. Eu achei meio parecido com o Sérgio Malandro também, gente. É o aplicativo. Vamos fazer com a galera aqui do Borel. Olha a Sandy. Meu Jesus. Sérgio Malandro. Graças a Deus, ela é uma moça, né? Porque ficou zoado. Bem zoado. O veneno já começou a todo vapor, hein? Não, mas gente, vamos combinar, né? Olha ali, ficou bem zoado. Agora o Pedro Bial, eu achei muito lindo de ver. Vamos ver de novo lá. Roda os outros lá, Hollywood. Vamos ver os outros. Tem o seu também, Hollywood? Não tem? O seu não fez? Ó, ficou zoado. Olha a Ana Maria Braga. Qual seria a sua aparência se você fosse do gênero oposto? Muito feio, né? Olha isso. Ana Maria Braga. Não, eu não gostei do da Ana não. Vamos lá, Hollywood. Vamos ver o próximo lá. Vamos ver o próximo. Ah, estão pedindo para ver o Neymar de novo. Vamos ver o Neymar. Ah, o Neymar ficou bonita. É possível? Vamos ver o Neymar. Olha lá o Neymar. Olha o Neymar. Ficou bonita. Eu achei meio orientada. Ficou bonita. Não, ficou bonita. E quem é, Júlio? Não, a bola. Olha lá. Você cruzou. Fala isso. Eu, hein? Dizem que se cruzasse na rua, dava para paquerar, gente. Vamos ver. Pedromial. Olha, eu acho que ficou muito bonita. Ah, coitada. Eu digo até mais. Eu achei que mulher é mais bonita, né, gente? Como mulher. Olha isso. Se ele quiser se transvestir, eu acho que a galera vai curtir. Minha diretora, não dá para fazer no aplicativo, é para a gente fazer a Kaline, para ver como é que fica? Eu tenho medo. Como será que eu seria como homem? Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer amanhã. Vamos tentar. Vamos tentar fazer. Coloque amanhã. Tomara que eu fique bonito. Muito bem. Você também, é. Está achando que é só eu, né? Não cabe, cabe o nariz. Ah, não vem não. Foi no aplicativo. O quê? Porque a gente vai ter uma moça com o nariz mais avantajado. Vamos, vamos. Imagina. Imagina, Marquinhos. Nossa senhora. E merece, não? Não, merece. Assustar as crianças tudo aí. Não, tem que ser doce. Reloginho na tela, Jefferson. Balanço geral ao vivo. Primeiro, agradecer aqui mais uma vez. Balanço super positivo. Muito obrigado pela gente. Obrigada. Ô, Kaline. Bom agradecer mais um pouco aí. Nossa, bom demais, né? Obrigada, gente, por todo o carinho, né? Que sempre passam para a gente. E está aí, ó. Firme e forte. Junto com a gente. Muito legal saber que as pessoas estão apoiando aqui. Exatamente. Vamos junto, viu? Tem muita coisa para contar para vocês. Ivete Sanguello segue dando atenção total às filhas recém-nascidas. E posta a foto. Olha lá. Momento fofo. Ah, é verdade. Amamentando as meninas. É Marina e Helena, né? Marina e Helena. Que foi a primeira foto que a Ivete postou, viu, Jair? Porque a outra que a gente tinha postado era o marido dela. E aí ela disse que está, assim, no momento mais pleno da vida dela. E ela disse, Jair, que vai ficar um pouquinho afastada das redes sociais. Porque as gêmeas exigem muita atenção e muito tempo dela. Mas ela disse assim que está amando, né? Esse momento família. Diz que o pai está super babão. E o Marcelo está ajudando ela. Diz que ele é super carinhoso, atencioso com as irmãs. Então ela está no momento família. Diz que vai ficar um pouquinho afastada, mas que está morrendo de saudade já de todos. E momento fofo. Que fofo. Muito legal, muito joia. Que joia, Ivete. Que graça. E volta já em maio, né? Já volta em maio. Então ela tem que aproveitar, né, Jair? Esse descanso aí para ficar com as meninas. Descansa ou não, né? Porque eu acho que descansar mesmo que é bom não descansa nada. Mas ela tem que curtir por enquanto. Enquanto pode. Que gracinha, né? Muito fofo. O Caline, vou fazer uma pergunta aqui para você. Quanto vale uma sanfona? Nossa, Jair. Um acordeão, uma sanfona, quanto vale? Vixe! Quanto você imagina que vale? Ai, uma sanfona top, uns 100 mil. Uma sanfona antiga. É muito ou é pouco? Não, é muito, é muito. É muito, uns 40. Uma antiga. Quanto custa uma sanfona antiga? Uma sanfona... 6 mil. Uns 6 mil, você acha? 6 mil, só isso. Quanto você acha que custa uma sanfona? Quanto custa? Uns 10 mil, uma sanfona? 10 mil? Nossa, isso é legal, velho. Uns 10 mil, uma cordeão? Muito bem. Não tenho noção. O Leonardo... Não ponho o vídeo ainda, não. Pode colocar as fotos do Leonardo. O cantor Leonardo, ele adquiriu uma sanfona. Sanfona antiga, você vai ver. Quanto você acha que o Leonardo pagou na sanfona? É? Baseada nesse valor aí. Não, eu vou mostrar a negociação. Tem a negociação. Eu vou mostrar a negociação. Tem, tem a negociação. Tem a negociação. Mas a ma sanfona antiga, hein? Ele pagou mais de 5 mil, ele pagou mais de 10 mil. Quanto ele pagou que a linha... O Jair, é uma pergunta difícil pra mim, viu? Porque eu não sei... Ele não usou a moeda como a troca. Acho que eu posso ajudar. Você pode? Posso ajudar. Vou fazer uma outra pergunta. Quanto custa um boi gordo? Quanto? Eu não tenho noção, gente. Quanto custa um boi gordo? Quanto custa? Sei lá, quanto custa? Alguém sabe quanto custa um boi gordo? 7 mil? Não sei. Eu imagino. Atenção. E quanto custam dois bois gordos? Eu não sei. Quanto custa? Não tenho noção. Dois bois gordos. Quanto custa uma sanfona? Vamos ver a negociação lá. Vamos ver, vamos ver. Você vai avaliar a cordeão dele? Aí, ó. Tem 300 anos a cordeão. Isso aí é antiga. Isso aí é quando era rapazinho novo. É, Tini, nós era novo naquela época. Tudo foi criado. Eu tenho 52 anos, né? Nós estamos trocando dois bois gordo na nossa sanfona. Tá fechado o negócio? Fechado. Então, vamos fazer o negócio. Dois bois gordo no nosso sanfona dele. Tá bom? Vou comprar outro. Não. O Leonardo é uma figuraça, né? É, mas até agora eu tô sem entender se o rapaz tirou vantagem ou não. Não sei se foi vantajoso ou não. Ele fez o negócio muito rápido. Eu acho que pra ele foi bom. Acho que foi bom? Ele fez o negócio rapidinho ali. É, o cara aceitou de cara. Eu acho que foi bom pro Leonardo também que ele fez o negócio rapidinho também. Dá dois bois gordo lá pra ele. Tá tudo certo. É, e tá tudo certo. Foi um bom negócio. Foi um bom negócio? É, eu não sei. Troca. Troca ali. Ô. Não, vamos mudar de assunto. Eu vou fazer a pergunta aqui, mas deixa pra... E atenção, uma empresa dos pais do Neymar foi acusada de sonegar impostos pela Prefeitura de São Vicente, no litoral de São Paulo. O pagamento é de quase 2 milhões de reais. Reportagem completa, veja. Há cerca de quatro anos, esse é o endereço da NN Consultoria Esportiva e Empresarial. Ela ocupa o segundo andar desse prédio de três andares, em uma das principais avenidas de Santos. A empresa tem os pais de Neymar como sócios proprietários e é responsável pela gestão da carreira do jogador. Antes do atual endereço, a NN funcionou durante três anos, entre 2011 e 2014, em um local bem mais discreto e menor. Nessa loja, que ainda tem um letreiro com a inicial do jogador, aqui em São Vicente. A Prefeitura da cidade cobra na Justiça quase 2 milhões de reais em impostos. Segundo a administração municipal, os débitos são referentes ao não recolhimento de imposto sobre serviços, o ISS, em 2014. Foi no período em que a empresa funcionava em São Vicente que Neymar foi transferido para o Barcelona, em uma transação de 40 milhões de euros. A Prefeitura alega que a NN não recolheu o ISS referente a esse acordo. O valor, na época, seria de um milhão e meio de reais, mas, com correções, subiu para um milhão e novecentos e cinquenta e sete mil. O processo segue em segredo de justiça. Por meio de nota, a empresa dos pais de Neymar negou que tenha qualquer débito. Pois o ISS é um imposto cobrado sobre serviços. E a transação não foi de prestação de serviço e, sim, indenização. Por isso, não houve o pagamento de impostos. Vai ver daqui a pouquinho uma imagem impressionante. Cantor famosão está se apresentando. Aí alguém joga alguma coisa em direção a ele e acerta o rosto dele. Ele não interrompe o show. O pessoal até ajuda ele ali. Acho que machucou alguma coisa assim. O pessoal ajuda. Mas ele não para. Ele não para de tocar e não para de cantar. Não reclama. Não dá bronca. Não fica bravo. Nada. Ele continua a apresentação. Ele continua a apresentação. É um negócio impressionante. Você vai ver daqui a pouquinho. É um dos maiores astros da música. Quem é o cantor? Eu já revelo. Kaline já vai revelar e trazer todos os detalhes. Mas antes, bota a imagem, por gentileza, da ex do Cauã, Reymond. Por que está com tela dividida ali aparecendo a foto desse rapaz aí? Vixe! Então, Jair, parece que Mariana Goldfab já fez a fila andar. Depois de um mês, né? Praticamente um mês que anunciamos aqui que ela e o Cauã teriam rompido. Ela fez a fila andar bem rapidinho. Ela foi vista saindo do camarote junto com o rapaz, tá? Parece que ela está conhecendo melhor ele. Ele é o Igor Cavalho, gente. Rodrigues. Ele é engenheiro, tá? E ele é super amigo do Rodrigo Simas. E foi a cunhada do Rodrigo Simas, a Iana, né? Quer dizer, esse cunhada, a Iana Lavine, que apresentou os dois. E aí eles saíram do camarote juntos. Só que na hora que eles viram que tinham fotógrafos, eles deram uma separadinha ali pra não dar na cara. Ninguém entendeu o porquê, né? Porque tá solteira, pode fazer a fila andar. Mas parece que ela já superou, viu? Já superou aí, Cauã Reimão, gente. E olha só, tem agora uma excelente notícia. Notícia boa do dia. Muito boa. A gente tava esperando isso. Uhum. Glória Menezes recebeu alta após ficar internada com o quadro de infecção respiratória. Ela já tá em casa? Já tá em casa, Jair. Já faz alguns dias, viu? Parece que ela teve alta sexta-feira, só que o hospital só anunciou que isso nessa semana. Mas ela tava internada com infecção respiratória. E agora ela tá bem, tá em casa descansando. Ela que tá aí com 83 anos, gente, 55 anos com o Tarciso Meira, que tá cuidando especialmente isso dela. Ele e o filho, porque o filho diz que tá de ouro. Se tiver o espirro, ele volta com ela pro hospital. Mas ela tá em casa já se recuperando. Que bom, né? Ô, gente, tem um cantor brasileiro aí que vai fazer a primeira turnê internacional e não vai pegar fila em aeroporto, né? Não vai, não. Não vai? Ele vai dar uma carteirada, vai chegar lá, conseguir um passaporte diplomático, alguma coisa assim? Sou fulano, tô passando. Vai furar fila? É isso que ele vai fazer? Não, não. Ele não vai precisar fazer isso, não, viu? Não vai. Ué, mas como é que ele não vai pegar fila? Porque ele vai no próprio avião dele, né? Ele vai no jatinho dele. Olha ali, gente. Não dá pra ver, né? Mas eu vou contar quem é. O Livinho. O Livinho que comprou um jatinho, gente, de 6 milhões de reais. Tá planejando aí uma turnê internacional pro final de maio. E ele vai com o jatinho. Não vai de avião, não, viu? Vai lá pro Estados Unidos. Ele é conhecido já, né, no funk ostentação. Então, ostentou nesse jatinho aí, hein? Ostentou. Ele não vai de avião de carreira, não vai. Não vai, menino. Vai no jatinho dele. Vai no jatinho dele. Ele tá com a bala, viu? Recentemente ele comprou uma mansão, né? Na verdade, foi uma cobertura de 4 milhões em São Paulo. É jatinho, é cobertura, é carro. Ele tá que tá, viu? Quem é o famoso que está fazendo terapia pra salvar o casamento? O casamento, atenção, famoso, está fazendo terapia de casal pra salvar o casamento. É, ele vai tentar, né, reatar o casamento. Porque o casamento, gente, apesar que do jeito que tá, tá dando certo, viu? Depois dele ter sido acusado de agressão pela ex-esposa, já sabem quem é, o Naldo, o Moranguinho, né, acusou ele. Ele tá fazendo agora terapia, gente. Diz que quer melhorar, que quer mudar pra reconquistar a mulher. E ele falou assim que é muito bom, gente, fazer a terapia. Ele falou assim, olha, ele aconselha as pessoas a fazer terapia também. De repente, por alguém que passou por algum problema, igual ele, ele disse que é fundamental buscar, né, uma ajuda. E ele disse que tá ajudando muito ele do lado emocional e tudo mais, né? E então ele indicou pro pessoal e falou, pessoal, não tenha vergonha, não seja machista. Vai em busca de ajuda. E eu vou te dizer, Jair, eu acho que tá dando certo, porque a Moranguinho já mandou derrubar a medida aí, né, que faz o Naldo ficar sem medo. Medida de afastamento. Ela já pediu pra derrubar e se eliminar aí, gente. Então eu acho que tá dando certo a terapia. Eu acho que eles já voltaram. Você acha? Eu acho que já. É, então, eu acho que eles já estão próximos. Por tudo que você falou nas últimas semanas aí, nos últimos meses, eu acho que eles já voltaram. Estão juntos, Jair. Parece que ela gosta dele, né? Eu acho que ela realmente gosta, porque ela aguentou isso muito tempo, porque ela disse que não foi de agora que ela apanha, né? Mas... Ah, gente, sei lá. Então tá, né? O que, Aline, por falar em casal de famosos, explica um negócio aqui pra mim. O que que é o tal do Vale Night? Tem um negócio aí chamado Vale Night. O nome já diz tudo. É Vale Uma Noite. O que que é o Vale Night? É tipo uma noite livre. Uma noite sem a pessoa. Você tá livre. É, então, mano. Uma noite solteira. Não é solteiro, gente. Porque não pode fazer nada. É o Vale Night só pra você curtir com seus amigos, né? Só pra você sair, né? Se divertir sem a pessoa. O que que é, meu diretor? Vale Night. Não é pra aprontar, não, gente. Um Vale Night. Se a minha mulher já me deu um Vale Night... Já, e aí? Não tem nem coragem de pedir. Você tá de brincadeira. Eu de você, eu deixava quieto. Vocês querem me enterrar? É melhor, não. Melhor não pede, não. E eu não dou Vale Night, não. Não tem dessa, não. Você acha que a dona da pensão, se eu chegar lá e falar assim... Não, para a dona da pensão. Um Vale Night? Ah, coitado! Você vai apanhar, rapaz. Você vai pedir um Vale Night. Você vai falar o quê? O que 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 é que você tá querendo? Vixe, Galine, se o seu noivo, o seu noivo, né? Vocês que estão chegando pertinho aí da data do casal. Se o seu noivo perguntar pra você, sim. Sexta-feira, tem um negócio lá, tal. Sim. Aí ele pediu um Vale Night pra você. E eu não pudei junto? Te dou um Vale Vida. Você vai, ó, fica o resto da vida, ó. Night não tem dessa, não. Vai me levar junto. Você viu que Vale Night? Não, não. Tem o Vale Vida? Vida, o resto da vida, Vale Vida. Aí você opta por isso, viu? Porque aí você não me vê. Que que é, Nezinha? Sou dessas. Olha, você já conseguiu um Vale Night lá? Já? Acho que vai nesse padrão aí, Vale Vida também. Vai ou volta mais, né? Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai pra Deus. Lá também, cara, não vai ser um indiferente, não. Não, não é assim também, não. Mas vamos ver quem é que ganhou o Vale Night da mulher. Foi pra balada com os amigos, né? É. O Jay-Z ali, ó. O Jay-Z é o marido da Beyoncé, é? O próprio. É. Mas, gente... Agora, por que que tem aquela conta ali do lado ali que você tá mostrando? Não, porque eu queria aproveitar como... Quer dizer, eu queria mostrar como ele aproveitou, né? A noite dele. Gastou bastante, viu? Essa noite rendeu, gente. Ali é dólar, Caline, é? Sim, senhor. 91 mil dólares. Exatamente. Ele foi pra festa de um aniversário de um amigo. Isso em Manhattan, em Nova York, né? E aí, ele desembolsou uma quantia, a Zair do Céu, que eu vou te falar. A gente passa a vida inteira gastando isso, o cara... Gastou no Vale Noite que ele ganhou. Vale Noite dele. Primeiro ele foi jantar, pagou a conta, tá, gente? Pagou a conta lá do jantar. Então, gastou com alguns drinks também. Ali a gente vai aproximar de 91 mil dólares, mas ele gastou muito mais que isso. Porque depois, gente, eles foram pra um... É como se fosse uma boate lá, tá? E aí, eles acabaram pedindo champanhes. Foram 20 garrafas de champanhe, gente. Cada garrafa custava 1.200 dólares. Mais de 3.800 reais. Depois ele pediu uma outra garrafa, gente, que custava 2.500 dólares. 8 mil reais. E depois deu bojetinha, pagou o jantar. Eu sei que nessa brincadeira, em reais, ele gastou pelo menos uns 350 mil. Olha aí. O Vale Noite veio caro, né? Ó, por falar em Jay-Z e Beyoncé, eles têm filhos? Sim. Estão falando assim que é praticamente um vale apartamento, né? Dá pra comprar um apartamento que ele gastou lá no Vale Noite. Não, com certeza dá pra comprar um vale apartamento. Então, bem, mas por falar no Jay-Z e na Beyoncé, eles... Como é que é o negócio ali, Karine? Então, é sobre os filhos. É sobre os filhos. Eles colocam nomes, eu não entendi, pensando no futuro, pensando em ganhar dinheiro, não é possível. Não, é isso. Colocam os nomes já pensando em ganhar dinheiro. Já pensando, já pensando. Eu não entendi. Tanto que eles registram os filhos e já vão patentear o nome deles, né? Pra depois eles lançarem marcas, né? De coisas, sei lá, de roupas de criança, por exemplo, perfumes, alguma coisa assim. Só que nem sempre dá certo, né? Porque a Beyoncé colocou o nome da filha de Blue Eve e na hora de patentear, ela descobriu que já tinha uma empresa. E aí... A empresa que tem o direito, então? A empresa tem o direito. E agora, se ela quiser usar esse nome, parece que ela vai ter que pagar 30 milhões de reais, gente. Mas a Tina tem mais detalhes pra contar pra gente. Desde 2012, Beyoncé e o marido tentam registrar o nome da primeira filha como marca. É, mas a luta anda difícil de terminar. Uma organizadora de casamentos que já tinha uma empresa chamada Blue Ivy, tentou vender a marca pra Beyoncé por cerca de 30 milhões de reais. Ela não quis. Enquanto isso, os papais famosos já registraram os nomes dos gêmeos, Sir e Romy, pra comercializar fragrâncias, cosméticos, chaveiros, produtos infantis e vários outros itens. Beyoncé disse recentemente que os filhos eram sua conquista mais orgulhosa. Ela só não disse que era lucrativa também. Valesca Popozuda aparece cada vez mais magra. Agora tá acompanhada. Quem é o novo a fé da Popozuda? Jair, dá uma olhada na foto. Aí esse rapaz aí, ó, tatuado, tá vendo? Ele chama Patrick Silva. Ele é empresário. E parece que eles estão juntos desde outubro do ano passado. Mas ela é super na dela. Quem postou a foto dos dois juntos foi o David Brasil. E essa foto já tá dando o que falar, Jair. Porque o pessoal tá atacando ela, dizendo que ela é muito velha pra ele. Que onde já se viu. Que ele é muito novinho. Porque ela é Papa Anjo. E ela ficou revoltada, viu? Papa Anjo. Papa Anjo. Essa é a palavra. Eu sei que ela ficou revoltada. Ela falou, gente, é lamentável uma mulher falar isso. Ela falou, as mulheres tinham que se apoiar. E ela falou assim, que no dia que alguém for pagar uma conta dela, aí ela vai dar satisfação. Que enquanto ninguém pagar as contas dela, ela fica com quem ela quiser. Vamos ver que ele é parecido com o MC Guilherme? Lembra, por conta das tatuagens, né? Mas ele é bonitão. Eu achei. Muita tatuagem, né? Mas tudo bem. Ô, Jefferson, o reloginho na tela aí pra gente, por gentileza. 2h44. Muito obrigado pela gigante audiência. Aquele balanço super positivo. Onde você chegar nesse momento. Campinas. Cidades vizinhas. Região metropolitana de Campinas. Cidades mais distantes. São mais de 60 cidades. Acompanhando a Hora da Venenosa. E o balanço geral pela nossa TVB Record. Eu falei agora, pô, de um cantor. É impressionante, não é? Nossa, é impressionante. Ele foi atingido durante a apresentação. Ele não reclama. Ele não interrompe o show. Poderia. Né? Poderia. Nós já mostramos aqui inúmeras situações, né? Sim. Que o cantor ou a cantora para o show, dá bronca. Mas não foi o caso dele, Jair. Ele continua. Continua. Ele só dá uma checada ali se não cortou a boca nem nada. O pessoal ajuda ele ali um pouquinho. E ele continua. Passa um guardanapo, um negócio assim. Eu não sei nem se é porque ele não esperava, ficou sem reação. Mas eu sei que ele não fala nada, gente. Mas ele continua tocando, ele continua cantando, né? Continua, continua. E é uma correntinha, viu? Acho que é uma correntinha de miçanga. Que jogam e vai bem na cara dele, gente. É? Olha, coitado. Estamos falando do Sir Elton John. Ele fazia um show em Las Vegas. Ele tem temporada fixa. Sim. Ele fica seis meses se apresentando lá na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. E ele foi atingido por um objeto jogado por um fã. Foi. O objeto parece, é o que a Kaline falou, né? Um colar de miçangas, alguma coisa assim. E ele foi atirado ao palco, bate no piano e acerta o cantor no rosto. Você vai perceber que ele fica assim, né? É o que a Kaline falou. É o que a Kaline falou. No primeiro momento, ele até, ele para, não é que ele para de cantar. Ele continua tocando o piano, mas ele, ele toma um susto. Mas ele não interrompe o show. Ele coloca a mão na boca, né? Para ver se não tinha machucado. E continua se apresentando. Isso está chamando demais a atenção. E você vai ver o vídeo agora com a gente. Balança. O pessoal se assusta, né? O pessoal vê a equipe dele. Sim, não sabe nem o que é, né? Mas ele continua tocando. Sim, ele fica meio sem reação ali, tentando entender. Mas ele não para e nem fala nada, gente. Ele volta para o show. Ali ele está ainda meio em choque, tentando entender o que aconteceu. Ele pensou, ele ia falar alguma coisa, hein? Será? Pensou. Olha lá. Nesse momento ele para um pouquinho de tocar o piano, ele passa ali. Olha lá, continuou. Viu que não machucou? Olha lá, ele continua a cantar. Fala absolutamente nada. Não deu bronca, não interrompeu o show, nada disso. Continua. Olha o momento exato de número. É um colar, né? Parece um colar. É um colar, né? De pérola, de miçanga. Não sei te dizer. Gente, mas... Por que jogar um colar para o Alvão? É desagradável. É desagradável. Você se empolga demais. O que ele vai fazer com o colar, gente? Não tem outra, né? Não. Muito machucado, né? Exatamente. O que já aconteceu, né? O que já aconteceu. Agora está na moda a galera jogar celulares. São coisas pesadas. Você é fã, né? Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Minha mãe ouvia muito, Alton João. Galera da produção aí, curte, Alton João, é? O pessoal gosta e todo mundo curte, né? É. Eu me lembro quando ele lançou o primeiro disco em 1964. Caramba! O primeiro? 1964, o primeiro. 1964? É. Logo depois ele gravou Rocket Man, né? Eu me lembro, né? Uma boa música. Ele faz uma boa música. Aí depois, nos anos 80, aqui no Brasil tocou muito Skyline Pigeon, lembra? É... Não, não lembro. Nikita. Nikita. Por aí vai. É, eu pensei. É da... Coisas boas, coisas boas. Você acompanhou mesmo. Aumento o áudio, aumento o áudio. Acompanhou a carreira. Olha lá, Skyline Pigeon. O que querem, Zinho? O que que significa Skyline Pigeon? O que é? É pombo correio. Ah, é? Pombo correio. Pombo correio. Boa! Leva lá a mensagem, tá? Momento rádio agora, hein? Momento rádio. Tradução, volante Love Songs. Balanço geral. Muito. A tradução do dia. É. Balanço geral, flashback. Tá bom também, vamos embora aqui o negócio que é. Machucou, não machucou, deu tudo certo lá com o Elton John. Tudo certo, ele ficou na boa, gente. Posso só falar uma coisa? Elton John, você faz uma boa música. Dá um balanço positivo aí. Ana Maria Braga voltou a trabalhar e perdeu a unha na hora de cozinhar. Ah, coitado! Foi. Você presta atenção em tudo também, né, Camila? Não, mas olha, Jair, não foi só eu que prestei atenção. Ela apareceu com o dedo mindinho da mão, sem esmalte. As outras unhas estavam todas pintadas. Eu acho que, na verdade, o que ela tava era com unha postiça, gente. E aí ela foi fazer uma torta, né? Não, na verdade, é um tortelê de ricota. Não sei muito bem o que é isso, não, mas ela foi fazer. E aí perdeu a unha. Aí os comentários na internet, aonde foi parar a unha dela? Ah, coitado! Será que tava no meio da comida? Que situação, né, gente? Tchau, Samu! Tá vendo? Só não sei se foi parar no meio da comida, mas depois ela encontrou e colou de novo essa unha, né? Depois ela apareceu com a unha normal. Mas todo mundo reparou, não foi só eu não, viu, Jair? Todo mundo queria saber onde que tava essa unha. Você acha que a unha caiu na comida? Ah, não, é difícil, porque às vezes bate a unha postiça, bate ali, sei lá, na panela ou na colher, sei lá. Cai lá na comida. Mas aí você tá comendo tortelê, tortelí, sei lá como que fala, e tem algo duro. É a unha, dona Maria Braga. Situação. Mas ela encontrou, colou, então ninguém comeu. Tá tudo certo. Vixe! Olha, quem tem aparecido muito nos últimos tempos é o jogador Alexandre Pato. Nós já mostramos aqui vários vídeos, né? Mostrava mais quando ele tava namorando a Fiorella. É. Agora, olha a nova dele ali, olha lá. Dando aula agora de como é que faz nó de gravata. Ó, mas ele tem habilidade, hein? E se ele aprendeu em alguma loja de roupa masculina, porque os caras lá de loja, os alfaiatos, o pessoal lá, o pessoal que vende terno sabe fazer esse nó aí. Olha lá. Não, mas vamos combinar aquele... Eu não quero me exibir, mas eu também sei. Ah, é assim? É, desse jeito. Desse jeito? Eu não quero me exibir aqui. Ah, não, pai, tira a sua aí que eu quero fazer. Eu quero ver se você faz. Esse nó de gravata ali na mão, do jeito que ele fez? Que ele fez? Duvido. Não, eu não vou me exibir, eu não vou me exibir. Não, eu quero ver. Não, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Tira aí essa gravata. Não, eu não vou fazer, eu não faço. Não, faz sim. Não, não, não. Não, faz sim. Não, não, não. Não, eu quero ver. Eu duvido que você faz. Olha isso, é muito difícil. Fez direitinho. O, 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 a Lini. Ah. Diz que ele teve um problema no time dele lá, que ele andou brigando lá, foi suspenso, aí depois o técnico perdoou, aí ele viajou para a próxima partida lá da, porque foi assim, ele tomou suspensão, não iria viajar. Aí o técnico perdoou, ele foi, e na partida lá, ele chegou a fazer gol pela Copa da Ásia e tal. Está perdoado, está resolvido o problema dele lá no time chinês? Ah, aparentemente parece que sim, né? Não sei se vai ter algum troco aí para ele, mas aparentemente parece que sim. Porém, ele está com tempo, né, gente? Está com tempo, né? Não está treinando muito pelo jeito, que é lá. Está com tempo. Mas eu queria ver você fazer esse gol. É fácil, olha lá, é fácil de fazer gol. Ah, já faz aí para a gente ver. Fácil, fez, passou. Eu acho que você não vai conseguir. Puxou. Vai terminar com o nó na gravata, assim, nó. Dado, o nó cego mesmo. Não vai fazer, Jair? Não. Ó, Nana Gouveia segue tentando a vida como atriz nos Estados Unidos e acaba de emplacar um filme com o irmão da Julia Roberts, o Eric Roberts. O filme é um terror. Não, quer dizer, o filme é de terror. Eu li errado ali, o filme é de terror, não é isso? É de terror, é um filme de terror, um suspense. Black Way, que é o nome do filme. Ela vai ser protagonista ao lado do Eric Roberts, gente, que é o irmão da... Julia Roberts. E parece que as pessoas viram zumbis no filme. Já saiu o trailer, mas ainda não tem data prevista para estrear no Brasil. Não sei, né? Você vai ser bom. Ah, mas eu não gosto de filme de terror, não. Não quero nem ver. Não quero nem ver zumbi ainda. Essas são imagens do filme, olha lá. Sim. É. Legal, né? Não é assim uma produção hollywoodiana, né? Não. Não é um negócio hollywoodiana, uma produção disso. Não. Mas, de repente, tem que começar de algum jeito, né? Ah, às vezes a gente fica sobre essa, às vezes surpreende a gente. Tá falando inglês no filme, é? Tá falando, tá falando inglês. Tá falando inglês no filme, mas já é um passo importante para a carreira da mineira Nanda Gouveia. Ah, mas eu nem arrisco para ver se tá bom ou não, viu, Jair? Você não gosta de filme de terror? Não, não gosto. Eu prefiro... Tem medo? É, tem medo. Tem medo. A noite é difícil, viu? Olha só, aqui em Kardashian, ela resolveu ajudar uma instituição de caridade. Até aí, ótimo, né? É. Aí pediram objetos e peças pessoais para um leilão. Uhum. E você não vai acreditar o que ela mandou do marido. É o Kanye West, né? Sim. Ela mandou algo muito pessoal. É difícil uma esposa, né? Mandar isso aí, viu, Jair? O que será que ela mandou para o leilão? Você que vai contar? Não, não vai ser eu não. A Tina vai contar para a gente. Você compraria uma roupa íntima de Kanye West, usada? Bom, se você se interessou, saiba que Kim Kardashian colocou em leilão na internet uma cueca do marido. O item, que está junto com outras peças de roupas da Socialite, ainda não recebeu muitas ofertas, não. Mas o que vale é que todo o dinheiro arrecadado no leilão será doado a um hospital de Los Angeles especializado no atendimento de crianças. É, menos mal, né? 12h54, a Kaline vai trazer detalhes agora do episódio envolvendo o cantor Phil Collins. Ele foi retido pela Polícia Federal ao chegar aqui no Brasil. O que aconteceu com o visto dele, Kaline? Então, Jair, ele acabou passando por maus bocados, porque desembarcando no Rio de Janeiro, ele ficou ali umas 3 horas sentido pela Polícia Federal no aeroporto do Galeão, né, gente? E foi por problema no visto de trabalho, porque o documento que ele tirou para visitar o Brasil era só para turista, então não englobava aí o trabalho. Eu sei que ele teve que regularizar, ficou lá 3 horas, está tudo certo. Agora é só se apresentar, viu, Jair? Dia 22, no Rio de Janeiro, e depois ele faz show no São Paulo e Porto Alegre. Não, está certo, né? Fala, ah, mas ele é famoso. Aí, assim, não, a Polícia Federal sabe que ele está vindo para o Brasil, é para fazer show. Sabe é uma coisa, os policiais sabem. Sim. Eles sabem. Mas cadê o carimbo? Né? Cadê a autorização? É isso aí que conta. Tem que ter. Tem que ter. Então, ele ficou lá retido 3 horas até resolver. Eu imagino que entrou em contato lá com a embaixada, né? Sim, conseguiu regularizar. Embaixada, nesse caso, acho que é consulado. Falou com o consulado inglês, né? Conversou lá também com as autoridades brasileiras e aí liberou depois de 3 horas. Depois de 3 horas, conseguiu regularizar a situação dele ali e agora é só esperar os shows. Mas eu acho que estão certos também. E aí E aí